O sentimento, Tua palavra está, Tua palavra está No pensamento, no sentimento, Tua palavra está Tua palavra é luz do meu caminho, Luz do meu caminho, meu Deus Tua palavra é, Tua palavra é Luz do meu caminho, Luz do meu caminho Meu Deus, Tua Palavra é Tua Palavra está no som do trovão Tua Palavra está no tom da canção Tua Palavra está na consciência e na ciência Tua Palavra está Tua Palavra está na consciência e na ciência Tua Palavra está Tua Palavra é Tua Palavra é Tua Palavra está na beleza da flor Tua palavra, a grandeza falou Tua palavra